Olá, boa tarde, sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou hoje que a vacina contra a dengue está na última fase do processo de testes em seres humanos e irá proteger contra quatro sorotipos da doença. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Desde o início do ano foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos da doença em todo o país. 591 pessoas morreram. A incidência de dengue no Brasil aumentou quase 600% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Saúde. A Arábia Saudita fechou hoje uma parceria com o Brasil para comprar derivados de ovo, castanhas e frutas brasileiras. Esse acordo pode gerar ao Brasil 2 bilhões de dólares. O acordo comercial com a Arábia Saudita prevê novas exportações de produtos do agronegócio brasileiro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em missão oficial aos países árabes em busca de novos mercados. Nesta terça-feira, ela se reuniu na capital Riad com o representante da Autoridade Sanitária Saudita. O governo brasileiro conseguiu finalizar a venda de castanhas do Brasil e derivados de ovos e ampliar o acesso a frutas brasileiras. Somados, esses itens representam um mercado superior a 2 bilhões de dólares. Em 2018, as exportações do agronegócio para a Arábia Saudita renderam mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Pelas redes sociais, a ministra da Agricultura comemorou o acordo já de olho na abertura de mercado para outros produtos brasileiros, como arroz, açaí e sucos. Estou animada lá com petrolina para que exportemos manga, uvas de mesa, enfim, goiaba, outros produtos. Vamos agora cadastrar as empresas que queiram exportar e, imediatamente, estaremos prontos para exportar frutas também aqui para a Arábia Saudita. São boas notícias e outras também virão. Sentimos a melhor boa vontade por onde passamos dessa abertura e dessa integração com o Brasil e a Arábia Saudita. O pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, já começou. Mas a Caixa Econômica Federal faz um alerta aos trabalhadores para o risco de fraudes e golpes. O banco orienta a buscar informações nos canais oficiais da Caixa, na internet, no aplicativo do FGTS, no telefone 0800-726-0207 ou em uma das agências. A Caixa informa que não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. E o governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho